Um veículo fora dos padrões, transitando acima da altura máxima permitida, por volta das 16h30, causou esse acidente. A responsabilidade total do condutor, que foi conduzido para a delegacia, a perícia já está fazendo as análises necessárias, as equipes da prefeitura já se encontram no local, Secretaria de Obras, de Trânsito, Defesa Civil, e assim que tivermos o laudo da perícia, nós vamos atuar para liberar a via o mais rápido possível. Passaremos noite, madrugada, para que a gente possa diminuir e minimizar os efeitos desse transtorno que foi causado por esse acidente. A altura máxima permitida no perímetro urbano é de 4,40. A passarela tem 5,10 metros. Nós temos algumas imagens que foram colhidas e o veículo estava acima do máximo permitido, estava bem fora do padrão. Portanto, a responsabilidade é total do condutor e acredito que do consórcio, da empresa que ele estava prestando o serviço. Nós vamos tomar as providências necessárias para buscar a reparação, porém, nós precisamos o mais rápido possível desobstruir a via para que nós possamos liberar o trânsito para os condutores na cidade de Manaus.